O Pantanal, uma das maiores áreas úmidas do mundo, é um ecossistema vasto e diversificado localizado principalmente no Brasil, com extensões que se estendem para o Paraguai e a Bolívia. Este ambiente singular abriga uma riqueza de vida selvagem, com destaque para um dos predadores mais emblemáticos das Américas. A onça-pintada, uma espécie que evoca mistério, respeito e fascinação. Com suas características manchas douradas e negras que lembram uma pintura abstrata, a onça-pintada do Pantanal se tornou um ícone da biodiversidade regional. Neste vídeo exploraremos a vida, o significado cultural e os desafios de conservação enfrentados por essa majestosa criatura. É o maior felino das Américas e o terceiro maior do mundo, superado apenas pelo tigre e pelo leão. Sua presença no Pantanal é um exemplo de adaptação única a um ambiente inundado sazonalmente. Com uma pelagem exuberante que varia do dourado ao marrom escuro, a onça-pintada ostenta manchas pretas em seu corpo que, à distância, parecem formar um padrão de pintura irregular, daí o seu nome. Estes felinos são predadores no topo da cadeia alimentar, desempenhando um papel crucial no equilíbrio do ecossistema. Sua dieta é diversificada e inclui desde capivaras até jacarés. A habilidade de nadar e caçar na água torna a onça-pintada do Pantanal única entre as outras subespécies de onça-pintada encontradas em outros habitats. Suas patas largas atuam como nadadeiras, permitindo que eles persigam suas presas na água com facilidade. Ela tem uma importância cultural profunda nas regiões em que habita. Muitas populações indígenas e comunidades locais do Pantanal têm histórias, mitos e lendas que envolvem esse majestoso felino. A onça-pintada é frequentemente vista como um símbolo de força, sabedoria e conexão com a natureza. Ela ocupa um lugar especial nas tradições dessas comunidades, sendo considerada um guardião espiritual das florestas e rios. Além de seu valor cultural, a onça-pintada desempenha um papel fundamental no controle das populações de presas, ajudando a manter o equilíbrio dos ecossistemas do Pantanal. Sua presença reguladora evita que herbívoros superpopulem e degradem a vegetação, contribuindo para a manutenção da biodiversidade. Apesar de sua importância ecológica e cultural, a onça-pintada do Pantanal enfrenta sérios desafios de conservação. Um dos principais problemas é a perda de habitat devido ao desmatamento, expansão agrícola e urbanização. À medida que áreas naturais são convertidas em pastagens e plantações, o espaço disponível para esses felinos diminui, levando a conflitos com seres humanos e a uma redução de suas presas naturais. Além da perda de habitat, a onça-pintada também enfrenta ameaças diretas, como caça ilegal e tráfico de partes do corpo, impulsionados pela demanda por suas, pele, ossos e outros produtos. Embora a caça desses animais seja proibida em muitos países, a fiscalização muitas vezes é insuficiente para conter essa atividade criminosa. O futuro da onça-pintada do Pantanal é incerto, mas há esperança. A combinação de esforços de conservação, educação e conscientização pode levar a uma mudança positiva. A recuperação desses felinos magníficos exige a colaboração de governos, organizações não governamentais, comunidades locais, indivíduos em todo o mundo. Agradeço a você por assistir o vídeo, e até o próximo!